Em 2021, a Bitcoin virou notícia no mundo todo, com a Tesla anunciando em janeiro a maior compra corporativa de criptomoedas da história. Um total de 1,5 bilhões de dólares foi adquirido pela empresa. E a Dogecoin se tornando a criptomoeda mais tweetada em um único dia. E também, até então, a criptomoeda que teve maior crescimento nesse ano, mais de 7.500% de valorização, graças aos tweets de Elon Musk. Mas, enquanto algumas pessoas ainda estão se familiarizando com as moedas digitais, outras já são veteranas em investir nela. Uma nova pesquisa do reconhecido Crypto Trading Journal revelou que muitos dos 10 maiores detentores de criptomoedas do mundo conseguiram alcançar um patrimônio líquido de 1 bilhão de dólares graças à valorização gigantesca desse mercado nos últimos anos. Hoje, iremos te contar de maneira regressiva quem são os 10 bilionários e maiores detentores de criptomoedas do mundo em 2021. E quem sabe, com o investimento certo no novo ouro digital, talvez um dia você possa se encontrar nessa lista. Então, vamos começar? Número 10. Dean Draper. 1 bilhão e 100 milhões de dólares. Dean Draper é um investidor americano e o sócio fundador das firmas de capital de risco Draper Associated e Threshold. Considerado um dos apoiadores mais antigos de criptomoedas, ele comprou 250 mil dólares em Bitcoin, quando o preço de um único Bitcoin era de somente 6 dólares. Para você ter ideia, no dia da gravação desse vídeo, um único Bitcoin estava valendo 60 mil dólares. Número 9. Lion Lin. 1 bilhão e 120 milhões de dólares. Lion Lin é o fundador das três principais bolsas de valores da China e também da plataforma líder em negociação de moeda digital, Wobby. Que é uma bolsa de criptomoedas com sede em Sheichelles, uma província chinesa. A Wobby foi fundada em 2013 por Lyon, que na época era engenheiro de computação na Oracle. Número 8. Vitalik Buterin. 1 bilhão e 150 milhões de dólares. Vitalik é um programador e escritor russo-canadense e mais conhecido por ser um dos fundadores da Ethereum. Ele é o bilionário de criptomoedas mais jovem do mundo, com apenas 27 anos. Buterin se envolveu com criptomoeda no início da sua criação, sendo fundador da Bitcoin Magazine em 2011. E em 2014, Buterin lançou a Ethereum, que hoje em dia está valendo mais de 3.500 dólares por unidade. Número 7. Matthew Hosek. 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Matthew é um investidor americano de capital de risco e criptomoeda. E também é co-fundador e presidente da Block. Uma startup de tecnologia de blockchain de Chicago. E coleciona criptomoedas desde 2012. Considerado um defensor do Bitcoin forte e experiente, que acredita que o Bitcoin levará o mundo a um nível totalmente novo. Wall Street Journal se referiu a ele como quem é quem no mundo da criptomoeda. Com a sua famosa citação, a tecnologia blockchain representa uma das maiores oportunidades de geração para empreendedores e investidores. Número 6. Xu Mingxing. 1 bilhão e 400 milhões de dólares. Xu Mingxing é um empresário chinês, fundador e CEO da OKEx e OKCom.com. Uma plataforma de negociação de Bitcoin famosa globalmente. Ele, no entanto, foi preso em outubro do ano passado por questões relacionadas ao seu negócio. E solto em novembro. Mas o motivo da prisão não foi revelado. Algumas pessoas acreditam que ele teve algum tipo de problema fiscal com um duro governo chinês. Número 5. Cameron e Tyler Winklevoss. 1 bilhão e 500 milhões de dólares. Cameron e Tyler são irmãos gêmeos e empresários americanos. Além de serem conhecidos investidores de criptomoeda, curiosamente, eles competiram juntos no evento de remo de duplas masculinas nos Jogos Olímpicos de 2008, em Benjim, na China. Os gêmeos são conhecidos por acusar Mark Zuckerberg de roubar a sua ideia para o Facebook, sendo que eles estudavam juntos em Harvard na época. Os gêmeos, no entanto, não deixaram barato e processaram o Facebook. E, no fim, levaram 65 milhões de dólares nessa disputa. E o que eles fizeram com o dinheiro? Compraram o Bitcoin. Desde 2012, eles possuem cerca de 50 mil unidades dessa criptomoeda. Número 4. Zhao Shangpeng. 2 bilhões e 600 milhões de dólares. Zhao é um executivo chinês-canadense, fundador e CEO da Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo em volume de negócios. Após a faculdade, CZ, como é conhecido, começou a trabalhar na Bolsa de Valores de Tóquio. Desenvolveu um software para correspondência de ordem de negócios. Ele também trabalhou na Bloomberg e na Tradebook, onde foi desenvolvedor de software de negociação de futuros. A Binance afirma ter 25% do mercado e é a maior bolsa de criptomoedas do mundo, com mais de 500 milhões de dólares em volume diário de negociação. Número 3. Chris Larsen. 2 bilhões e 800 milhões de dólares. Chris é um executivo de negócios e investidor anjo mais conhecido por ser o cofundador de várias startups de tecnologia do Vale do Silício. Seu negócio mais notável é a Ripple, que permite pagamentos internacionais usando a tecnologia blockchain. É usado por um dos maiores bancos do mundo, como o American Express e Santander. E acredite se quiser, ele tem uma fortuna avaliada em mais de 50 bilhões de dólares. 3 bilhões e 200 milhões de dólares. Meik Rijan é um engenheiro eletrônico e empresário chinês. Ele é cofundador e co-CEO da Bitmain, a maior empresa mundial para a fabricação de chips de computador específicos para a mineração de criptomoedas. Em 2018, o relatório Huron o nomeou como o bilionário de criptomoedas mais rico do mundo. Em 2019, a Bloomberg classificou o Zan como o bilionário que começou do zero, entre aspas, mais rico do mundo. Com 40 anos ou menos, o seu patrimônio líquido gera aproximadamente 5,2 bilhões de dólares. E finalmente, chegamos ao primeiro lugar da nossa lista dos 10 bilionários que são os maiores detentores de criptomoedas no mundo em 2021. E você vai ficar espantado com essa pessoa. E por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar as notificações. Agora, vamos para o primeiro lugar. Número 1. Satoshi Nakamoto. 60 bilhões de dólares em Bitcoin. A verdadeira identidade de Satoshi Nakamoto é desconhecida. Ele é famoso por ser a pessoa que desenvolveu e criou o Bitcoin pela primeira vez. Como parte da implementação, em 2017, Nakamoto também desenvolveu o primeiro banco de dados de blockchain. No processo, ele foi o primeiro a resolver o problema do duplo gasto com a moeda digital usando a rede ponto a ponto. Nakamoto foi ativo no desenvolvimento do Bitcoin até dezembro de 2010. Ao longo dos anos, muitas pessoas reivindicaram ser Nakamoto, mas nunca ninguém realmente foi reconhecido publicamente. A não ser essa pessoa que estão vendo no vídeo, que muitos acreditam ser ele. As últimas estimativas prevêem que Nakamoto tem mais de 1 milhão de unidades de Bitcoin. Tornando assim, de longe, a pessoa mais rica em criptomoedas no mundo. E aí, se gostou de saber quem são os maiores detentores de criptomoedas no mundo em 2021? Deixa sua curtida no vídeo, vai? E se inscreve no canal, ativando as notificações. Caso você queira continuar assistindo vídeos incríveis, clique nesse vídeo à direita da sua tela. E por hoje, como vocês sabem, é só pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho